A unidade do Sércio Senat de Pato Branco estava sendo reivindicada desde 2012 e hoje a realidade é esta, obras avançadas para inauguração no próximo ano. A unidade do Sércio Senat aqui de Pato Branco está nesta área com 10 mil metros quadrados e terá uma área construída de 3 mil metros quadrados. As obras estão dentro do cronograma e deverão ter sua inauguração em abril do ano que vem. No Senat serão 9 salas de aulas, 1 sala de práticas de MOP, 3 salas de atividades pedagógicas, 2 laboratórios de informática e pátio de manobras para empilhadeiras. No Seste serão 4 consultórios de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. A capacidade desta nova unidade será de 120 mil atendimentos anuais, com público-alvo nos trabalhadores e seus familiares, de forma gratuita e com preços especiais para a comunidade em geral. Sandra Matia, coordenadora do Sércio Senat em Pato Branco, destacou que a nova unidade terá equipamentos modernos e um competente quadro profissional para atender as demandas. É uma realidade, então o Sércio Senat traz para Pato Branco condição de estrutura e junto com isso vem a necessidade de contratar novos profissionais para atender. Uma primeira previsão é para que novembro agora a gente já receba a parte estrutural. Depois tem o tempo do enxoval, esse enxoval então ele já está todo licitado, é feito todo pelo Sércio Senat de Brasília e nós teremos uma unidade maravilhosa. Além de atender o empresário do ramo de transportes e seus empregados e dependentes, o Sércio Senat abrirá suas portas para a comunidade utilizar a estrutura com preços bem acessíveis.